Toda hora é um adiamento novo nos cinemas, e no fim das contas a gente nem sabe mais o que esperar. Mas calma jovens mancebas e mancebos que eu tô aqui hoje pra resolver esse problema. Cola aqui que eu trouxe uma super lista no caprício com as novas datas e trailers dos filmaços que estão confirmados pra esse ano. Se segura. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Há quem diga que isso faz parte do novo normal, mas eu me recuso a me acostumar com essa incerteza dos cinemas, né? Toda hora é uma nova leva de filmes que são jogadas pro futuro. E pra você não passar pela frustração de ficar perdido nas datas, eu fiz todo o trabalho sujo. E selecionei os top filmaços do ano pra você se situar. E quem achou que 2021 também não ia ter quase nada nos cinemas, achou errado. Achou errado e eu vou provar. E tem streaming também, tá? E tem teu like também, tem ou não tem? Muito obrigado por esse like, esse like vai fortalecer esse vídeo. Vai ver, esse vídeo vai ficar lá no topo por tua causa, porque é um vídeo que a gente está informando muito. Muita coisa bacana agora. Vamos lá. Um Príncipe em Nova York 2. A gente já estava ligado que esse clássico da Sessão da Tarde estava de volta. O primeiro trailer gostava basicamente que o Akin, o personagem do Edmund, se tornou um rei de Zamunda e voltou pra Nova York em busca de um filho que ele teve lá no passado, quando ele teve em Nova York. Mas há poucos dias o Prime Video lançou um novo trailer, agora recheado de novas informações. Mostrando o filho, a antiga namorada e também a família que o Akin construiu em Zamunda. O mais importante é que o filme vem com tudo aí, com o retorno do elenco original. Tá muito maneiro, tenho certeza que tá tão divertido como o primeiro filme. E o melhor, é uma continuação direta da comédia dos anos 90. Eu tô ansioso pra ver. A estreia vai ser já, já, dia 5 de março. A gente vai assistir em casa. O General Issy só espera a chance para tomar Zamunda. Mais um pouco. Os Pequenos Vestígios. Anota aí esse elenco, vai lá. Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek. Esse trio parado, a Dory vai estrear um filme de investigação policial daquele tipo de bugar o cérebro. Esse longa vai mostrar caça a um assassino, em série, tá? Que tá aterrorizando uma cidade. Sério, a estreia tá demais. Promete ser um filmaço vindo por aí. E eu não vou perder. Anota a estreia que tá prevista pra primeira quinzena de março nos cinemas. Liga da Justiça, Snyder Cut. Agora é oficial. Um dos filmes mais aguardados do ano tem data. O próprio Zack Snyder postou, alguns dias atrás, inclusive, um cartaz com a data de lançamento americano, 18 de março. Tá chegando. Será que essa data vale pro Brasil também, né, porra? Não é difícil, né? Eu tô de olho em qualquer novidade eu aviso aqui. Mesmo assim, a notícia é, porra, super animadora. Então já prepare a pipoca, já prepare o traseiro lá. Com certeza a gente vai passar as quatro horas mais felizes 2021 sentados assistindo aí. Essa obra de arte que eu espero que seja. Godzilla vs Kong. Eu sei que todo mundo tá pilhado nessa estreia. Porra, e a gente foi à loucura com os outros trailers, os outros teasers que estão saindo sem parar. Monstro vs tá super hype, tá? Pois fique sabendo que a data de estreia foi adiada várias vezes, inclusive pela quinta vez. Isso mesmo. Mas calma, nada de mais notícia, pelo contrário, pra quem não se ligou e se filmasse, teve a estreia antecipada em dois meses. Agora é oficial, dia 26 de março. Eu, você, a galera toda, a gente vai poder conferir pertinho lá nos cinemas ou em casa, como você preferir. Vai estrear nos dois. Mundo em caos. Tom Holland vem aí, mas calma que ainda não é o Spider-Man, não é o Homem-Aranha. Em março tá previsto a estreia de Mundo em Caos. E pra falar a verdade, na boa, o garoto tá mandando benzaço em outros filmes que não sejam do herói, né? Não é Sr. Stark pra cá e pra lá não. Nesse longa de ficção científica vai rolar uma aventura eletrizante, baseado no livro com o mesmo nome. Pelo trailer 1, que chegou agora, no comecinho do ano, tá? Já deu pra gente ver que os efeitos visuais estão maneiraços. Anônimo. Na primeira semana de abril tá previsto o lançamento de Anônimo. Pra quem não se ligou nesse filmaço que vem por aí, a gente tem como protagonista do filme, sabe quem? O Bob Odenkir. Quem é esse cara, Peter? É o advogado, o Saul, né? Better Call Saul. O Saul de Breaking Bad. Sabe quem mais? Christopher Lloyd. O eterno Dr. Brown de De Volta pro Futuro. Muita gente não reparou ali no trailer, mas ele tá lá. Você achou bacana? Então fique sabendo que esse filme foi escrito pelo mesmo autor de John Wick. Ou seja, só pode vir coisa bacana por aí. E eu vou te falar, ele tá muito na mesma pegada. Pô, tu consegue imaginar o Saul, o Saul Goodman, metendo a porrada em geral? É o que tá acontecendo lá. E me convenceu. O primeiro trailer saiu no fim do ano, que tá já me hypou total. Pô, recheado de mistério e violência. Você tem que ver esse trailer. Você tem que ver o filme, lógico. E você não faz isso. Free Guy assumindo o controle. Ryan Reynolds vem com o papel de mais um super-herói pra conta nesse filme de comédia e aventura. O trailer 2 é igualmente engraçado, debochado, sem noção, da mesma forma que foi o primeiro. Bem no jeito que a gente gosta. Pra quem não tá ligado pro personagem do Ryan, é parte de um game ultra realista, tá? Num mundo aberto, open world. E no último trailer são mostrados ainda mais situações que ele passa até descobrir quem ele realmente é. Ou seja, é um personagem que tomou vida. Além do tema ser bem divertido, os efeitos visuais estão muito maneiros. Então se liga que a história seria pro fim do ano passado. Sofreu um novo adiamento, agora tá previsto pra maio desse ano. Anota que tá imperdível. Viúva negra. O solo da Natasha Romanoff tá previsto pra maio desse ano. Se nada der errado, logo mais a gente vai ver esse filmaço, tá? Os dois trailers já saíram faz tempo. Ninguém esperava que ia demorar tanto pra estrear. Mesmo assim vem aí prometendo um mergulho na espionagem, na ação. Além de revelar aqueles detalhes sombrios do passado dela, da Natasha. Quem tá animado, levanta a mão. Eu tô aqui contando os minutos pra essa estreia, cês sabem. Velozes e Furiosos 9. Dominique Toretto. Ou melhor, Vin Diesel, né? Vin Diesel e a turma dele estão de volta em mais um filme aí, Velozes e Furiosos. Essa franquia que já tá gigantesca, mas ainda tá longe de acabar, sofreu vários adiamentos. Mas se tudo correr como planejado, no início de abril vai rolar o lançamento mundial. Até lá a gente fica guardando um segundo trailer que eles estão devendo pra gente já faz um ano. Enquanto isso, o trailer 1 vem mostrando parte da aventura. Comanda o figurino, né? É de praxe. Mantendo o clima da série como esperado. Com poucas mentiras, com aquela física bacana, enfim. Top Gun Maverick. A gente já tá esperando há muito tempo a continuação de Top Gun. Demorou décadas pra acontecer, a pandemia acabou trazendo mais ainda. Mas agora tudo indica que em 2021 vai rolar. Depois de vários adiamentos, esse filmagem tá chegando, galera. O trailer 1, você deve lembrar que tava muito focado em celebrar o retorno da franquia. Já o trailer 2, mesmo que já tenha sido lançado há algum tempo, tá? Vale a pena ser citado porque, tipo, ele veio muito mais focado na nova história em si e no papel que o personagem de Tom Cruise vai desempenhar na formação de novos aviadores de elite. A nova data prevista é no início de julho desse ano. E se nenhum outro contratempo acontecer, te vejo no ar. É, é o melhor, no cinema, gostou? Esquadrão Suicida. Ainda sem trailer oficial pra ligar a gente, tá? Esquadrão Suicida vai chegar no dia 6 de agosto nos cinemas e no streaming. A sinopse já foi revelada pelo Warner, tá? E conta lá pra gente que os supervilões, eles vão se unir, eles estão presos, vão se unir lá numa missão explosiva. O Esquadrão Suicida vai pra uma ilha na América Latina chamada Cortumaltese. Lá eles têm que destruir uma prisão e um laboratório da era nazista. E claro, cair na porrada com os inimigos. Se animou aí? Eu animei aqui. Pô, é o James Gunn na parada, vai sair coisa boa. Então a gente se encontra lá na estreia. Kingsman A Origem. Quem curte filme de espionagem, com certeza, está ansioso há muitos meses pela estreia de Kingsman A Origem. A boa notícia é que o filme se mantém no calendário de lançamentos de 2021. A má é que, de novo, ele foi empurrado, né? Mas vai estar no cinema no dia 20 de agosto. O filme já lançou três trailers, vai trazer o prequel da franquia, o que acontece antes. Ambientado, inclusive, na Primeira Guerra Mundial. E eu tenho que dizer, o visual, galera, como sempre, está lindo. Esse filme vai ser casca grossa demais, eu estou louco pra ver. Eu sei que você quer lutar, mas há outras maneiras de cumprir seu dever. Um Lugar Silencioso, parte 2. A Família Abbott finalmente vai chegar em 2021. Esse filme também foi um dos que foram adiados várias vezes no ano passado. A gente tem falado um pouquinho pra vocês sobre ele, né? Mas se liga que no início de setembro a gente vai poder continuar nessa aventura aí silenciosa, mortal. O trailer está prometendo circunstâncias ainda mais tensas, já que a família teve que abandonar a casa e vai sair vagando atrás de um novo local seguro. Galera, só de lembrar a gente já fica meio que roendo as unhas, né? E você, 007 e sem tempo pra morrer. O último filme do Daniel Craig, como o agente James Bond, também foi um dos que sofreram várias alterações por conta do que está acontecendo na pandemia. Na última atualização do calendário, o filme passou de 2 de abril para 8 de outubro de 2021. Galera, essa é a quarta data diferente anunciada para o lançamento, mas o importante é que ele vem. O filme já teve dois trailers divulgados, um mais empolgante que o outro, inclusive, tá? Que aumenta ainda mais a expectativa com esse longa. Agora é só esperar. Halloween Kills Jamie Lee Curtis, a rainha do grito dos filmes de terror, vai estar de volta, representando o papel dela de Johnny Greer na franquia de Halloween. A data não poderia ser mais propensa, né? Em meados de outubro, que é mês do Halloween. Quem aí está com saudades do assassino Michael Myers? A Universal já tinha lançado um teaser no meio do ano passado, tá? E meses depois veio o trailer, pô, de arrepiar. O mais impressionante desses materiais é que mais de 30 anos depois, tipo, eles ainda conseguem captar toda aquela essência do filme 1. Quem sabe antes da estreia aí, de repente não rola um trailer 2 pra gente, né? Eu estou torcendo pra isso. E pra fechar com chave de ouro, lá vem os caça-fantasmas transbordando nostalgia a partir de 11 de novembro nos cinemas. Foram vários adiamentos e mesmo assim a Sony divulgou só um trailer até agora. Mas já deu pra sentir que o longa ignora totalmente o filme de 2016, de volta com tudo, tá? Ligando os acontecimentos atuais com o que rolou nos anos 80. Quem já viu esse trailer tá ligado que os efeitos visuais estão muito irados, muito maneiros. Sem perder a essência, inclusive, do que foi a franquia, porque representou isso sim nos anos 80. Além disso, parte do elenco original vai estar na área de novo. Aí eu vi vantagem. Mas me digam vocês, jovens gafanhotas e gafanhotos, como é que ficou sua lista pros filmes de 2021? Coloque aqui embaixo os filmes que você não vai perder de jeito nenhum. Quero ver aqui embaixo. Toque aqui agora, se inscreve no canal ou mantém sua inscrição, mas você tem que estar com o sininho ativado. Senão você perde o próximo vídeo. Quantos vídeos você não tem perdido? Quantas análises, quantos vazamentos, quantas fotos de bastidores você já não podia estar sabendo o que tá acontecendo. Então você tem que estar com o sininho. Tamo junto, obrigado de coração. Fui!